3, 2, 1, e pincel! Olha como estamos! Mano, essa aqui foi difícil colocar. Vambora, vambora, vamos começar mais um vídeo. Começando mais um vídeo pra vocês. Com essas coisas. Com elas, com as brabas. 1, 2, 3 e 1. Para a galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escrível. Eu sou o Vinícius Escrível. Eu sou a Mariana Caliano. E eu sou a Sofia Caliano. Eu sou a Bruna Rauta. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escrível. Começando mais um vídeo pra vocês. Gente, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu e meu irmão, a gente vai vestir as roupas delas duas. Gente, eu quero ver isso. Mano, vestir roupas de 12 anos. Só tem que eu vou pegar as cropped no meio disso. Eu quero ver. Eu vou ver muito, cara. Eu também. A Bruna já fez um vídeo vestindo a roupa delas. É. Só que, mano, a diferença da altura da Bruna é quando eu venço. Mano, vai dar ruim esse vídeo. Então já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Faz maratona e meus inscribos. Lembrando vocês, é vídeo novo todos os dias. Às 4 horas da tarde. E olha, seguinte. Eu e o Gabriel, a gente só vai saber a roupa que a gente vai vestir quando vocês trouxerem. Eu acho que o cara... Vamos lá em cima. Vocês separam a roupa que a gente vai usar. Não mostra pra gente. Depois vocês vão e mostram pra gente o que a gente vai usar. Gente, é isso que eu quero ver, mano. Vai ser surpresa pra gente e a gente dar o escolher. Isso. Então, eu e meu irmão já ficar esperando aqui embaixo. Vocês correm lá e escolhem as melhores roupas. Eu acho que sim que maquiar também. Precê caracterização como essa. Não, não dá ideia não. Sim, sim, sim. Vocês querem um vídeo bacana dele? Outro vídeo, galera. Outro vídeo. Outro vídeo. Ó, a ideia não surgiu de nada. Bom, bom, bom. Mas eu não vou gravar. Então, ó. Então, vocês vão lá em cima e escolhem que três looks pra cada um. Pode ser três. Três pra cada. Tá. Então, vamos lá. E é isso. Partiu. Bora, bora. Gente, estamos aqui. Pelo amor, você já falou que vai gravar. E tudo de ficar sem roupa depois. Eu também, porque eles vão largar nossa roupa. Isso é fácil. Liga aí a luz, porque senão a qualidade de vídeo fica horrível. Mariana, é o seguinte. A gente tem que pegar cropped. Vamos começar com o moletom. O moletom está. Ó, o moletom aqui. Vai. Pegar cropped também, porque eu quero ver eles vestindo cropped, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ajudar vocês. Vai, Bruno. A gente tem que pegar cropped. Tá. Imagina o short, gente. O short não dá. Não, o short... Aqui, ó. Ela vai ficar legal. Pega essa. Bota essa, Esther. Hum, vou pegar a outra. Pra eles, ó. Vou pegar o cropped. A gente tem que pegar cropped agora, mãe. Cropped mesmo. Ó, gente. Estamos aqui no nosso armário. Um pouco bagunçado. Olha isso. Separei dois moletons e essas blusas. Dois moletons? Essas blusas aqui. Gente, eu vou ficar triste, porque eu adoro esses blusas. Aham. Gente. Esse aqui vai virar blusa. Esse vestido. Ó, não. Esse vestido vai ficar muito bem. Eles vão usar de hora. Gente, esse vestido... Eu nem uso esse vestido tem ano, eu juro. Ano, não. Meio... Não. Tem uma. Pega outro. Vamos pegar mais um. Como é? Gente. A gente pegou, então, um moletom. Um blusão aqui. Um blusão. Um blusão. Não vai ficar blusão. Um vestido aqui que eu quero... Tem uma, sai. Tem uma, sai. Tem uma, sai. Vai ficar engraçado esse. Mãe, mãe, mãe. Mãe, tem que pegar... Meu Deus, segura aqui. A gente tem uma ideia brilhando. Ó, vamos ver. Botar ele de top. Não. Ah, é. De top com a redinha. O aranjo é legal. Não, pega o maior. Pega o maior. Não, um pequeno, mãe. Esse aqui. Os dois com o vestido? Olha, eu quero ver vestido essa rede. Gente, é de vestido. A gente vai dar um pra um deles experimentar. Isso. A gente tem um liga. Então, vamos lá. Vamos descer. Eu quero ver a reação deles. Vamos descer e mostrar pra vocês. Olha quanta roupa. Esse casaco rosa não vai dar, não. Já me tá lembrando. Mesmo assim, vamos lá. E esse, gente? Bora. Vamos ver a reação deles. Não tá faltando um, não? Será? Vamos ver aqui. Sei lá, a gente vê. Vamos descer pra ver a reação deles. A gente separou aqui. Cadê você? Já estamos gravando. Vai, vai. Tem muita roupa engraçada, gente. Tem roupa engraçada? É engraçada? Mariana, vamos deixar um pedaço. Vamos. Ah, não. Vamos começar aqui com um casaco. Moletol. Moletolzinho? Nossa. Esse daqui não dá nem na gente. Isso não vai dar em mim. Vem cá, vai. Vamos ver. Vamos fazer essa opção? Vamos. Vai. O que vocês vão fazer? Ah, não. Já sei. A gente vai sair. Entra no... Isso. Vamos ver. Gente, eu só quero ver esse moletol, que não vai nem entrar neles. Vamos ver. Vamos fazer a transição deles. Três, dois, um e... Vamos da passarela, que larguei ela. Olha que estilo. Gostei esse cara. Aê, fortinho, ó. Que forte, hein? Olha aqui. O meu filho não tá nem apertado, não. Olha esse cara daqui. Bobeira. Gente, já largaram o casaco todo. E é sobre isso. Eu acho que vocês viram sair pra jantar hoje assim. Ah, eu acho legal. Eu achei tendência. É, como é que eu olhei no lugar? Ó, eu achei chique. Não foi apertado? O que vocês acharam? Não. Não, o que é isso? O que vocês acharam? Receita nos comentários, se esse look tá bom. Ó, qual a nota que vocês dão que ficou em vocês? Anota aí vocês dois. O que vocês devem fechar? Eu tenho que fechar o posto, tá? O que vocês devem fechar aqui? Ah, eu dou sete. Sete. E agora? E você, Vinícius? Coloca o capuz. Coloca o capuz. Eu consegui. O que? O que? A mão de anjo tá diferente? Com a mão... Nossa, olha a tia. Qual a nota que você dá? Eu dei o sete. Eu dou o sete. Não, eu dou o outro. Esse tá mais forte. O do Vinícius acha que ficou melhor que no Gabriel. Mano, agora eu tô olhando minhas outras roupas ali. Meu Deus, se não vai dar. A gente vai lá pegar. Ah, eu tô esperando. Vamos lá. Podem tirar, vamos escolher o segundo look. Vamos lá. Bora pro próximo look. Gente, agora é o blusão que vocês... Eu tô achando a pé troca. Não alarguem, porque eu amo esse blusão. Ah, esse aqui é blusão? É. Ah, acho que até vai dar. Ah, acho que vai dar. Vamos ver. Qual é o tamanho disso? Pulem, pulem. Tchau, 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 tchau. Nós estamos felizes. Vamos, vai. 3, 2, 1, e... Ah, gente, até aqui não ficou tão ruim. Não ficou. Só tô me sentindo forte agora. O que vocês acham? Não ficou aqui nem tipo a de vocês, mais larga, entendeu? Ficou mais... Ah, isso aqui é a fichinha. É, porque isso aqui fica a blusão nela, tipo um vestidão assim, né, vocês. É. Que é vestidão em vocês? Não, vestidão não. Vestidão não, é tipo aqui. Cobre short. É. Eu acho que vou comprar uns tamanhos a menos, né? Parece uma pagada, né? Me deu muito forte. Comparecei, imagina. E aí, qual a próxima luta? Qual a outra de valendo? Ah, esse aqui é 10. Esse aqui é 10. 10, 10, 10. Ah, é. Ó, não tiver roupa nem agora, né? Agora vocês vão ter que usar vestido. Vestido? Deixa eu pegar o outro lá em cima. Esse não, não tá nem na gente. Como assim, vestido? Ele já tá pequeno na gente, imagina vocês. Nossa, eu vou ter que colocar vestido? Tá impossível, gente. Já tá pequeno em mim, gente. Isso aqui não dá. Sim, não tá lá. Eu acho que vai entrar na cabeça. Mas não passa do... É, a gente dá o nosso jeito, né? Vamos dar um jeito. Vai tentando, porque... Olha, mas ó. Olha, gente. Peguei o outro vestido. Mariana, deixou dentro do armário? Já sabemos como você atende. Vamos, boa. Agora está na hora dele experimentar. Vamos colocar o vestido. Chegou o momento. Qual é a parte da frente? Tem o que é um pouco melhor, a parte da Mariana. É como tá. Só que eu não lembro qual é. Tá, gente, dá o nosso jeito. O nosso jeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai, 3, 2, 1... Bora, então, hein? 3, 2, 1, 1... Bora, mano do céu. Com uma florzinha, pequenininha, maravilhosa. Dá a flor de voz. Gente... Juro, essa aqui não dá. O que os fanclubs vão fazer de meme? Não, para, cara. Para, fala isso. Vamos dar ideia. Não dá ideia. A Mariana está rodeada de fotos. Meus amigos vão tirar a print. Eu estava no grupo do WhatsApp. Esse não tem nem o que falar, mano. Ju, essa aqui... Até agora... Qual a nota? 10 e 10? 10 e 10. 11 e 10 isso. Nem tem meu cabelo. Por isso que eu não ia. Agora o que eu mais quero é que você te rende. Eu sou no meu... Ah, tem mais um. Tem mais um ainda. É o último. Cropped com rendinha. Cropped com rendinha. Redinha. Redinha. Será que isso dá? Porque, ó, não, olha só. Tem um cropped. Presta atenção, tem um cropped maior e um outro maior. Como assim, cara? Não dá para gravar assim. Então, um é maior que o outro. Então, para ser justo, vamos tirar na sorte, tá? Vai, vai. Qual mão você quer? Eu quero essa. Menor? Puts. Ah, não? É. Ah, mano. Vamos. Então, a gente tem que botar isso aqui. Só caiu aqui. Bota isso aqui. Vamos botar isso aqui por cima, isso? Ah, isso mesmo. Tá. Até estão sabendo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Vamos para o último. Tem que vocês vão fazer então, então, família. Sem transição. Sem transição. Agora a gente não vai mais a volta. Gira, gira, gira. E gira, princesas. Não, vamos para o outro lado, cara. Para cá. Para cá. Para o cenário? Vai. 3, 2, 1, e... Princesa. Bora, 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 bora. Mano, essa aqui. Foi difícil colocar. Nossa, essa aqui. Ah, eu achei lindo. Demorou. Eu fui ver. Quem acha que eles devem sair? Só passa vergonha nesse canal. Vocês são muito pequenos, cara. Vocês são muito... Mano. Só passa vergonha nesse canal. Eu achei muito engraçado, velho. Então, é assim, desse estilo que a gente finaliza esse vídeo hoje. Sim, gente. Cara, eu acho que o que eu mais gostei foi o vestido. O vestido. Eu acho que ficou mais engraçado. Esse aqui eu vou dar... Vou dar 8 de 10. Ah, eu... Bota 8. Eu gostei mais desse e do vestido também. Mais engraçado. Gabriel, você tá bem, mano? A vida tá cagando de rir ali, mas não foi certo, galera. Eu tô julgando com os olhos. Cara, eu só me julga. Rapaziada, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Desemão os inscritos. Se inscreve no canal. Lembra vocês que a gente é de novo. Se inscreve no canal da Bruna Rauta. Todo dia, às 4 horas da tarde. Gabriel cortando o Vinícius, mas tá tudo bem. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no Brasil mais que a Leandro. Se inscreve no canal da Bruna Rauta. E é isso, galera. Resumindo, se inscreve no canal de... Ai, a gente merece muito like. Gente, depois dessa vergonha. Deixa muito like nesse vídeo. Muito like. Depois dessa vergonha. Gente. Tá pescando luz. E é isso. Estranho. Tchau, gente. Então é assim, desse estilo que a gente finaliza esse vídeo hoje. Sim, gente. Cara, eu acho que o que eu mais gostei foi o vestido. O vestido ficou legal. Eu acho que ficou mais engraçado. Esse aqui eu vou dar... Vou dar 8 de 10. Bota 8. Eu gostei mais desse e do vestido também. Mas o que eu acho que é mais engraçado. Gabriel, você tá bem, mano? A Bruna tá pegando dinheiro ali, mas tá fazendo certo, galera. Eu tô julgando com os olhos. Cara, Bruna só me julga. Rapaziada, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, desamão dos inscritos. Se inscreve no canal. Lembra que vocês que é de novo. Se inscreve no canal da Bruna Rauta. Todo dia, às 4 horas, tá tarde. Gabriel cortando o Vinícius, mas tá tudo bem? Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no das irmãs de Caliano. Se inscreve no canal da Bruna Rauta. E é isso, galera. Resumindo, se inscreve no canal de... Ai, a gente merece muito like. Deixa muito like nesse vídeo. Muito like. Depois dessa vergonha. Gente... Tá pescando a luz. E é isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Valeu. Vamos. Vamos.